Voltamos agora com o papel e agora é mais um. Mundo na orelha, os dois. Qual é o verdadeiro significado de Páscoa? Tá, eu sou isso, eu sou Jesus. Parabéns, agora bora lá. Que nóis! Morquinha, né? Agora, ó, a gente já tem papel aqui agora, né? Deixa assim, agora, não coloca mais. Não, não. É, limpando os irmãozinhos, cuidadosos. Bora na terceira rodada agora. Põe pouco, não, não, não! Gente, tem muito! Manda orelha, os dois. Gente, parece na câmera. Manda orelha, os dois. Quem? É o Páscoa e o Jacó. É. Dez, nove, oito. Sete, seis, cinco, quatro. Jardão! Eu sei, eu vou acertar. Eu sei. Então, Jacó. Ai, Jacó. Vai. Mais uma vez. Tá doida, dá dois a um. Gente. Gente. Você vai catar, você vai catar. Gente. Meu Deus do céu. Olha o que a criatura fez. Agora a última rodada que vai definir. E se o Velcro fizer nessa, vai ter só mais uma. Para. Vamos. Para. Oh, Jesus. Normal, gente. Comendo tudo. Vai, vem cá. Vocês dois. Quarta rodada. Quantos... Aparece na câmera. Quantos filhos não tinha? Três. Isso. Não. 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 Ai, não. Ai, tia três filhos. Corre. Vai. Boa, é? Vai, não. Vai. Vai. Não vai muito não. Não fui essa cara. Eita. Eita, eita. Não, foi pouco. Foi pouco. Foi pouco. Parou. Gente. Mami tá comendo outro chantilly. Bora. Vem cá. Não, não. Deixa eu pegar seu nariz pra mostrar pra eles. Vem cá. Gente, eu vou mostrar. Agora, ó. Sujar o nariz dele, ó. Sam, Cleitinha de merda. Bora. Gente. Ficou empate. 2 a 2. Então, esse foi o vídeo chantilly. Espero que vocês tenham gostado. Tchau.